E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do Windows 10. A dica é de como você encontrar e usar a excelente ferramenta de captura aqui do Windows 10. Ela até teve modificações aqui na sua última atualização. Para abrir, você vai utilizar três teclas no seu teclado, que são essas aqui. Vou abrir até um teclado aqui para mostrar para vocês. Você vai utilizar o Windows, bandeirinha do Windows, Shift e Esc, as três ao mesmo tempo. Vou fechar aqui, minimizar e vou fazer aqui. Windows, Shift e S, a letra S. Olha o que aparece. Desenhar uma forma para criar uma captura de tela. Então, ele está no primeiro item, que é desenhar uma forma. Então, vou desenhar aqui. Desenhei, soltei e ele faz a captura de tela. Olha aqui, captura de tela, salva na área de transferência. Se eu clico em cima desta opção aqui, selecione aqui para marcar e compartilhar. Depois, posso vir aqui na central de notificações, que é essa aqui. Clico em cima dela. Ele tem a opção que está aqui, salva na área de transferência. Olha ela aqui. Eu posso clicar em cima desta opção. Ele vai mostrar para mim a captura que foi realizada. E eu tenho várias opções aqui. Uma nova captura. Posso clicar nesta opção para abrir arquivo. Tenho ainda como caneta esferográfica, lápis, várias outras formas. Tenho como salvar ela, dar um zoom, copiar. E ainda tenho aqui como compartilhar. Eu vou, por exemplo, salvá-la. Então, eu clico em salvar, que é esse disquete. Vai perguntar aonde eu quero salvar. Então, a área de trabalho, teste 01. A área de trabalho, teste 01, salvar. Olha o que aconteceu. Acabou de ser salvo lá em cima. Está lá a captura. Posso fechar esta parte aqui. Vou fazer novamente para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui no meu Google Chrome. Eu estou aqui nesta tela. Vou abrir mais uma guia aqui. Vou abrir esta guia. E vou deixar somente ela aberta. E vou fazer um print agora aqui. Então, Windows, Shift, S. Apareceu de novo. O segundo dele é captura de forma livre. Então, é de forma livre. Eu vou desenhar. É uma captura de forma livre. Olha ali. Desenhei. Pronto. Soltei. Já foi a captura para a área de transferência. Venho na central de notificações. Clico em captura, salvo na área de transferência. Transferência. E o que eu posso fazer? Novamente, disquete. Vou salvar. Na onde? Área de trabalho. Vou dar o nome teste 02. Área de trabalho novamente. E clico em salvar. Posso fechar. E olha onde ele vai estar aqui. Área de trabalho teste 02. Novamente, vamos fazer aqui. Agora sim. Windows, Shift, S. Vai abrir. Eu tenho a terceira opção. Que é captura da janela. Vai pegar tudo que está na janela. Nesta parte aberta. Clico em cima dele. Ele vai pegar aqui a janela. Certo? Ó. Fiquei em cima da janela. E cliquei em cima na janela que eu quero capturar. Feito isso, posso vir na central de notificações. Aqui. Capturei esboço. Pegou aqui a que eu já estou. Que é a janela completa. A janela toda. Vou clicar no disquete. Vou em área de trabalho novamente. Venho aqui e dou o nome de teste 03. Área de trabalho. Salvar. Por fim. Windows, Shift, S. Tenho esta opção aqui. Que é captura da tela inteira também. Captura de janela. E captura da tela inteira. Então, tem diferença. A tela inteira e a janela que eu quero capturar. Então, estou com uma janela aberta. Tenho aqui separação de duas janelas abertas. Coloquei o mouse na que eu quero. Clico com o botão esquerdo. Ele vai salvar a janela. E aqui vai salvar a tela inteira. Cliquei em cima. Desta opção, ele já vai ter salvo a janela inteira. E vai mostrar aqui para mim na área de transferência. Bem interessante. Bem show de bola isso aqui. Se você não conhecia, o Windows 10 tem essa ferramenta que vai te ajudar em algum momento. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E aí